Fala galera, chegando então para mais um vídeo convidados do KPN, né Jotinha? É isso aí aqui, JKPN para mais um convidado, tempo que não aparecia, né Chico? Só tinha esquecido dessa entrevista já, né? É, mas hoje voltamos, demorou um pouquinho, né? A gente vem apresentando uns outros vídeos também aí no canal, mas hoje estamos aqui Com essa figura que eu conheço há sei lá quantos milhões de anos Para quem não conhece, Alex Batistello, mais conhecido como Dipsy Na galera dos carnavais, galera das bandas marciais de Garibaldi Porque ele vai contar a história dele, como é que foi começar nas bandas Depois como é que foi tocar carnaval com a gurizada, né Chico? É isso aí, eu inclusive pechei com ele no carnavalzão Então como ele começou na música, como teve esse interesse Vou conhecer agora aí, a história dele Vamos lá A gente te apresenta, manda um abraço, um beijo para a mulher É, vai Pedro Bom, meu nome é Alex Batistello, então Comecei na música em 2005, né? Convido do pessoal lá na Nossa Terra Da banda Nossa Terra Legal Quem é que era o regente naquela época lá? Adriano, se não me engano Adriano, se não me engano O pessoal lá das bochas da União Aquela galera lá que estava comandando a Nossa Terra na época E aí eles vieram nas escolas, né? Convidar para aprender a tocar Incentivar a gurizada para... Porque a Nossa Terra também estava precisando de pessoas naquela época para tocar, né? E aí fizeram o convite e eu fui Eu e mais alguns amigos A gente se aventurou nesse ramo da música Sem noção nenhuma do que era um taró, uma baqueta Não sabia nada Não sabia nem bater ali o que era com os últimos Que eu fazia no 7 de setembro, por exemplo E aí foi, né? A gente começou logo no início do ano ali Em março, se não me engano E aí nós tínhamos um prazo até setembro Para pegar todos os toques, né? As viradas e tudo o que precisa para ensaiar para o desfile Ah, então o... Contando para o pessoal A Nossa Terra era uma banda de tipo 7 de setembro? Isso, era uma banda marcial, né? Era uma associação, né? De pessoas que tinham o gosto de tocar Então, geralmente muitos que vinham da banda do Teofânia, né? Então se desvincularam da banda do Teofânia Da banda do Santo Antônio, que era das escolas E aí eles se juntaram e montaram uma associação Então eles tinham esse amor pela banda, pela música Pelo 7 de setembro E aí foi, né? Montaram e depois fizeram o convite para mim E eu segui nessa pegada com eles até 2011 Então de 2005 a 2011, né? Com essa galera aí Puxando o 7 de setembro aí com o pessoal também Teve ali Era uma banda bem grandiosa, né? Sim, sim Uma das maiores que tinha, né? Na cidade de Garibaldi No ano, antes de eu entrar A gente tem uma foto muito bonita lá Que eles fizeram na Igreja Matriz Assim com muita galera Tipo, tinha 10 bumbos, 20 tarol, 10 pratos A parte musical, assim, de primeira mão também Então... E era uma banda considerada banda musical, né? Também Ela sempre foi uma banda marcial, né? Marcial Ela sempre teve a pegada marcial Mas ela sempre teve uma equipe de sopa muito grande também E teve um ano que a banda do Teofone não desfilou Se eu não me engano, em 2008 2007, 2008 E aí, todo esse pessoal do Teofone também migrou para a nossa terra Então a gente fez um desfile muito bonito, assim Com uma galera Tinha uns 60, 70 componentes, se eu não me engano Em 2000, isso foi em 2017 Não, em 2017? Não Chegou em 2007, 2008, se eu não me engano, João Não sei Por aí, porque nessa época nós estávamos lá, Chico Começando a carreira aí no Teofone, né? Nós estávamos conversando a carreira no Teofone lá Que daí eu fazia Eu lembro que na época eu estava Ela fazia um ou dois anos também Que daí fechou E daí realmente a galera migrou Tu ainda estava lá, né, Chico? Nessa época, né? Sim, eu que sim Mas, eu que sim Mas, eu que sim Você chegou lá, você quis escolher Instrumento Ah, não Já foi definitivo Por exemplo, no tarot Isso, isso Eles tinham algumas necessidades, né? Se eu não me engano, nós fomos em quatro Amigos, se eu não me engano E mais três garotos Os outros eram um pouquinho mais fortinhos do que eu Era mais magrinho na época, né? E daí tinha a necessidade de tocar tarot ou bumbo Então, os meus três amigos foram pro bumbo E aí eu acabei optando pro tarot, né? Era uma necessidade que eles também tinham Então, eu fui nessa pegada mesmo Então, fui pro tarot Fui me adaptando, né? Treinando em casa com as baquetinhas em cima da mesa Isso, o travesseiro Isso foi o fundamental, né? Por causa do que o prazo era muito pequeno, né? É uma pessoa que nunca tinha visto um instrumento na mão E aí pegar ele em março e em setembro Já tá com todos os toques super afinados A pessoa dá uma acelerada Mas deu tudo certo Mas hoje Não me arrependo dessa escolha que eu fiz E super satisfeito pro resultado Pô, legal E ainda lembra as batidas, os toques, né? Isso a gente tudo esquece, né? Tudo que a gente saiu daquela época lá Isso não esquece mais, né? Então, isso vai pro resto da vida agora, né? E infelizmente acabou terminando essa associação Isso, depois é... Como tudo na vida são ciclos muitas vezes, né? Então, esse pessoal também acabou casando Acabou... Ele já era um pouquinho mais velho do que a minha própria geração, né? Então, eles foram com seus rumos Alguns saíram de Garibaldi Foram morar em outros municípios Casaram, tiveram filhos Então, tu acaba perdendo todo aquele pique, né? Porque realmente exigia um pique muito grande, né? Então, tinha algumas mães que ajudavam na época também E da mesma forma, né? Os ciclos vão mudando As cabeças vão mudando E é normal Então, a gente não conseguiu fazer algumas transições Quando chegou num tempo que estabilizou Tentaram voltar Algumas equipes tentaram puxar de novo Mas não tinha mais tanta força, né? Então, acabou parando por aí Mas eu tenho um carinho muito enorme por eles Tenho todas as coisas guardadas A farda e tudo que tinha na época Foi um aprendizado enorme Então, guardo eles com muito carinho Poxa vida Até pro pessoal aí do canal, né? A banda, a Associação Nossa Terra Depois, né? Os instrumentos, né? Que acabou durante o ano passando Tudo mais Eu sei que eu... Até eu já contei a minha história aqui, né? Que fazem dois ou três anos Que eu sou professor da escola do Santa Mônica E os instrumentos Vários instrumentos Que vêm da nossa terra Estão ali com nós agora Que... Bumbos, taróis Cara, tem trompetes Caleta Trombone Bombardino Tá tudo ali Inclusive, agora A banda da Santa Mônica É chamada Banda Santa Mônica Nossa Terra Pra quem não sabe aí, né? É assim que... Isso aí Eles tinham um material assim Muito vasto de instrumentos, né? Então, foi doado também Um pouco pro pessoal do aeroporto Que tem a Aeroclube Na verdade, isso E aí, então, você perdeu um pouco dos instrumentos Pra não se perder E, né? Acaba estragando Então, foi doado pras escolas também no município É, até tem uma bandeira lá Muito bonita de vocês É, o logo deles é fantástico, né? Algo muito, muito bonito mesmo Tá lá estampando lá o nosso O nosso lugarzinho lá É fantástico mesmo E depois disso, pra onde que tu foi? Daí, né? Daí fui seguindo esse caminho Até que chegasse o meu amigo João Pedro, né? E nós, então, em 2009 Nossa turminha Já existia O bloco de Carnaval Oscaquedo Que é o pessoal ali Do Júlio Possebongo Gustavo Brugalho E das antigas também Do pessoal que trabalhava no Cairu De verdade, né? Que montou esse grupo Do Carnaval Esse bloco E aí, em 2009 O Júlio Que foi o idealizador Da nossa charanga Depois virou Escola de samba Virou Virou O absurdo de tudo, né? Mas o Júlio Que foi o idealizador de tudo, né? Então Ele precisava de um cara Que tocasse aquilo Então ele te procurou E de bate-pronto Tu aceitou, né? Que motivou ele A fazer tudo isso E de cara Tu já me chamou também, né? Bah, eu sei que tu toca lá Tu não quer Ficar com nós juntos lá E eu também Tu sabe muito bem da história Aceitei de bate-pronto Falei Não, vamos Vamos pegar um filme Isso aí E aí a gente foi a Bento Várias vezes, né? No meio-dia Nos intervalos do trabalho E eu fui pegar os instrumentos A gente fez um esforço enorme Ali naquela época lá E aí nós começamos Também sem noção nenhuma, né? Do que era o carnaval Como se toca o carnaval, né? Só de assistir na televisão mesmo Sou um apaixonado por carnaval Gosto muito Mas só de assistir na TV, né? Não de tocar E aí foi o desafio, né? E a galera foi pegando nisso E a gente foi pegando os ensaios Todos os dias Saindo do trabalho Ia ensaiar Era uma fase muito boa Da nossa vida, né? Então a gente tocou ali E fomos aprendendo Juntos, na verdade, né? Tanto pra ti Como Vamos dizer assim O nosso mestre de bateria, né? O cara que tava ensinando Todo mundo a tocar Porque também Nessa época dos caquetos Eu e tu E mais um ou dois Que tinham um pouco de noção, né? Tinha um pouco de noção Nós estávamos em 15 No início 10 a 15 pessoas E aí 4, 5 só que sabiam tocar Os demais Tinham noção zero Do que era o instrumento E a gente foi evoluindo Todo mundo junto A pegada E fomos evoluindo Fomos melhorando Começamos com 3 surdos Depois a gente virou 5 Cachetas Tudo que tinha Chocalhos, né? As gurias também pegaram junto Também uns chocalhos Enfim Foi uma fase boa Na nossa vida Então tá logo de magia Vamos falar pra galera Quantos campeonatos Nós ganhamos? É, e também teve a questão Dos campeonatos de torcida Que nós Estávamos por tudo, né? Agora tu teu fã Agora tu virou coisas Que nem existem mais hoje, né? Exato Então tá mostrando Que nós estamos ficando velho também Cara, torno de 10, 12 campeonatos Não sei Aí talvez você saiba Um pouco mais do que Mas a gente Tem o nosso maior título, né? Que a gente tem Que é a da festa da uva, né? Festa da uva Exatamente Esse é o melhor torcido Na festa da uva 2019 2009 2009 Isso 2009, né? É o nosso maior título Claro que os outros também São de expressão, né? Aqui da cidade Vamos dizer assim, né? Grota Teufânia Grota Verão Assim, escolhas do município, né? Fena Champ, né? A gente também participou Lembra que ganhamos Ganhamos uma festa de queijo Festa de queijo Com a Marina da Fran Isso Sem percussão Sem percussão Foi só um grito Isso Foi o outro que a gente teve que Nós tínhamos tudo ensaiado as músicas A gente criava as músicas também, né? O jogo sempre teve uma criatividade pra música, né? Então a gente pegava um pouco das músicas Das torcidas Do futebol E nós inventávamos o nome das gurias E a gente se virava Se virava no sinto E aí a gente foi no Jardim da CBF Se eu não me engano Da festa de queijo Aquele ano E aí não pôde entrar com os instrumentos A gente segurou lá na garganta mesmo Nas palmas E foi super show Foi campeão Ela não ganhou nada, né? E as escolhas a gente deixa pros jurados Aí já não é coisa A gente tem que fazer a nossa parte lá Pra animar a galera Isso aí Caraca, olha só como é que é, né? E o Chico também, né? Tocou com nós também Carnaval Eu fui junto Eu lembro que foi o primeiro que teve cordas Eu participei É, isso E aí também essa evolução também, né? Nos caquedos, né? Nos caquedos A gente partiu praticamente do retão Retão, diretaço, né? E aí nós fomos evoluindo Fomos colocando também Desenvolvendo o próprio canto, né? A música do Carnaval A letra, né? Começamos a criar sambas e redes Carinhos alegóricos E a gente foi participando Então o João também trouxe essa questão do violão Do cavaquinho Então a gente foi só evoluindo Também, da mesma forma que aconteceu ali com a banda No grupo também acabou dando uma estagnada, né? Cada um foi seguindo o seu rumo E a gente também deu uma segura nisso O próprio Carnaval do Garibaldi mudou bastante, né? Hoje ele tem uma pegada um pouco mais retrô Onde que juntou Membros de cada bloco Praticamente, aqueles que permaneceram E estão fazendo a festa do jeito que pode ser feito Então a gente vai se adaptando aos tempos aí E eu sigo assistindo vocês, né? Sempre estou ali, acompanhando Geralmente as minhas férias coincidem ali Então também quase nunca estou em Garibaldi nessa época Mas sempre que dá Estou sempre acompanhando o João E está sempre junto nessa A gente sabe que o quanto O quanto mudou, né? Eu digo, as gerações De galera que tocava naquela época Ou até tanto bandas ou como orquestras, né? No geral No geral Que a gente diz De, eu digo, angariar pessoas E tu De tanto tempo Cara, fala pra galera também Dá essa força também Pra não parar Porque a gente vê que cada vez desanda mais Cada vez Tu vê assim Eu vejo pelas bandas que eu trabalho Que não Cara, uma vez Quando a gente Lá em 2005 Quando eu entrei no telefone Que eu conheci o Chico Cara, a gente tinha Cara, sei lá 20, 30 pessoas Era fila Era disputada Pra conseguir um instrumento, né? Cara, pra conseguir Pra conseguir um tarot pra tocar Conseguir um bumbo pra tocar Era fila Era teste Que o Dirceu fazia Hoje em dia Hoje em dia Se tu consegue Duas, três pessoas Eu bem lembro 2019 2019 O telefone Quando a gente fez toda Passou nas salas E falou Cara, duas pessoas Sem dúvida Né? Foi aquilo que aconteceu Pra mim também Na época, né? Existia essa carência De pessoas também Só que naquela época A gente conseguiu, né? Hoje também tem Muitas outras opções, né? Então A galera acaba dispersando Um pouquinho Mas se eu puder Dar um conselho E entra nessa Tem um período Talvez na vida, né? Na música Eu penso sempre assim Que é muito do dom Da pessoa Daquilo que gosta Até porque Se tu seguir Vai chegar uma época da vida Que tu vai querer levar Isso como uma profissão Então realmente Tu precisa gostar Mas Uma época da tua vida Eu acredito Que é de extrema importância Pra ti Desenvolver Eu com a questão Da banda Conheci lugares diferentes Consegui viajar Por exemplo Claro, nada muito fora Longe, por exemplo Né? Mas a gente fez desfiles Em outras cidades Então isso vai te agregando Muita coisa Fora que tu aprende Tem parcerias Novas amizades Que a gente fez lá Naquela época Que leva até hoje Então Sem dúvida nenhuma Se tiver oportunidade Na escola de vocês De aprender um instrumento Fora que aprender Um instrumento novo Isso Leva pra toda a vida Então Se eu puder Dar um conselho Um incentivo pra galera Sem dúvida nenhuma A gente já tem Pessoas que nem o João Que pegam firme Que estão ali Nas escolas ajudando Então galera Se vocês tiverem A oportunidade Aprendam de tocar um instrumento Vão até onde que der Depois Quando chegar Uma época da vida Que vocês tiverem Que ir pra outra cidade Outro emprego Que não consigam mais conciliar Né? Sigam com as profissões De vocês Mas Essa época Ela precisa ser aproveitada também Porque vai agregando Né? Se não O distrito de setembro Daqui a pouco Até vai acabar Morrendo E eu acabo dizendo Que a gente Como Garibaldense A gente sabe que Em toda a região Em toda a região Garibaldi é uma das cidades Mais fortes Que existe Pra banda marcial Assim Eu vejo Pelo que eu pesquisei Ano passado Quando eu tava fazendo O TCC Da Teofânia Né? Caxias do Sul Tem uma banda a mais Só Olha A diferença Olha a diferença Garibaldi tem Trinta mil habitantes Né? E tem sete bandas Caxias do Sul Tem meio milhão De habitantes Quinhentas mil Escola E tem oito bandas Só É A gente percebeu Bastante Por exemplo A questão Nos encontros De bandas Que tinham E Garibaldi Era sempre Muito forte Nessa questão Bandas muito boas A maioria das bandas De Garibaldi Ela tem a pegada Bem marcial Mesmo Nós temos Umas experiências De outras escolas Que vinham De outras cidades Eles acabam Misturando um pouco Os conceitos Um pouco daquilo Que vocês também fazem No Teofânia hoje Não digo misturar Mas acabam agregando Um pouco mais Tentando traz ela Um pouquinho mais musical Um pouco mais dançante Dos ritmos Por exemplo Das músicas Aqui em Garibaldi A gente procura seguir Sempre uma linha Um pouco mais Vamos dizer Certinha Então são culturas Garibaldi É uma cidade um pouco mais Fechada nessa questão cultural Um pouco mais Sem muitas novidades Vamos dizer Nesse sentido Então eles seguem Uma linha muito mais Reta No marcial Mais focado Mas é A galera aí Sempre tem que Pegar Por exemplo Exemplos que Teve a banda De Santo Antônio Que não sei se hoje Ainda tem Deve ter existido Eu acho Não existe mais Mas era uma banda Que sempre era muito forte Então essas questões A própria nossa terra Que era Então se tu não Manter uma sequência Por isso que a importância Da galera pegar firme Porque senão Vai acabar chegando Uma época Que vai ter só Uma ou duas bandas Na cidade Então isso acaba Enfraquecendo também Eu vejo que tem um exemplo Muito bacana Do pessoal do sagrado Que eles conseguiram Integrar os pais Também Então isso também Fortalece bastante Isso é um fator Pelo menos o último desfile Que teve Desfilaram com os pais Se não me engano E eles continuam Com essa pegada Então sem dúvida nenhuma Parte também um pouquinho Dos pais Fazer esse incentivo Para os filhos Para a gurizada Para a juventude Mas também que o jovem Pegue firme E que acompanhe É bem legal Posso dizer que é Algo que é bem interessante Mesmo de seguir esse caminho Tu que vem Digamos do old school Daquela época Se fosse comparar O que tu pegava Tanto de músicas Como cadências E tudo mais Comparando com agora É muita diferença Digamos o teu fã agora É muita diferença Ou não Não O teu fã aqui Se diferenciou um pouquinho Mais por causa Dessa pegada Que ele tem que misturar Um pouco mais musical Porque existia Meio que um Um conceito Naquela época Que eu estudava Cinco ou seis toques Marciais Com as suas viradas E intercalava Com músicas Então intercalava Com músicas E a banda do teu fã Sempre tem um pouquinho Diferencial nesse sentido Que ela quase mais Tocava as músicas Do que propriamente Tocava os ritmos Marciais Então ela era o inverso Por exemplo Se nós tocavamos Cinco minutos Para a parte marcial E dois minutos De uma música A banda do teu fã É o inverso Tocava cinco minutos De uma música Quando ela desfilava E dois minutos De banda marcial Pelo que eu percebi Algumas escolas aqui Tentaram seguir Esse exemplo dela Mas não foge muito Os toques marciais Eles acabam mudando Todo o tempo Até por questão De renovação Mas não vejo Tanta diferença Realmente assim Para mim Os exemplos maiores São a banda do teu fã Que acaba sempre Revolucionando Até também Pela tua liderança Que tu acaba puxando Um pouquinho Novas mudanças Que traz um pouco De diferenciação As demais É aquele toque básico Mas um básico Muito bem tocado Eu vejo assim Que a gurizada Que está aí Sabe tocar bem certinho E faz um desfile Muito bacana também E é o diferenciar Nos desfiles As bandas Sem dúvida nenhuma Por mais que tenha Todos que participam Num desfile E fazem o seu melhor Para instalar E tentam agradecer o evento Mas sem dúvida nenhuma A banda É a banda E tu já está parado lá Tu escuta lá no início Ela já vinha Então é algo que É muito legal Nos desfiles E o próprio desfile Atrai pessoas Curiosas Que querem Começar um instrumento Enfim Eu fui através disso também Eu vi a banda Passar a hora Vou ter que estar No meio disso aí Para mim também Eu sempre tive Essa curiosidade Então justamente por isso A banda chama atenção Não há dúvida nenhuma disso Tu está parado assistindo E principalmente Os gurisadinhos Os gurisadinhos Eles ficam loucos Isso também vai incentivando Então por isso A minha experiência Como músico Vamos dizer assim Ela vai muito Nessa questão ali De ter aproveitado Toda a minha adolescência E meu início da juventude Por exemplo Lutando nessas turmas Vamos dizer assim Flutuando por essas turmas Seja de 7 de setembro Seja de carnaval Seja indo para os jogos De futebol e tal Que a gente acaba Usando um pouquinho Também para fazer Uma batucada No ônibus também A gente faz uma batucada Dentro do ônibus também Perajetando a galera Que vai para o estádio também Então Sempre é válido Por isso que eu digo Aí depois tu está em casa Tu faz ali uma rodinha De amigos Num churrasquinho Tu pega uma caixinha Ali Tu faz um batuque Então isso vai animando Também a galera Então Depois que tu aprendeu Cara Tu leva para o resto da vida Isso aí É isso aí É isso aí Mais alguma colocação Aí ou não? Quarto ok Como a questão é com o Dipsy E tem Longa data Para conversar Então tudo bem Se quiser mandar um abraço Para a galera Porque aquele pessoal Na nossa área Sempre tem um contato Então sempre foram As que foram os primeiros Que me ensinaram Então eu sempre tenho Um carinho muito grande Por eles E depois é vindo A galera dos caquedos Então Está todo mundo junto Não vamos dizer nisso Então a gente vai seguindo Chegou um momento Chegou um momento que eu parei Fui seguindo a minha vida Com a minha profissão Com a minha formação Que eu tive E aí a gente vai Mas a gente sempre deixa de lado A gente vem aqui com o João Às vezes pratica uma bateria Está sempre em volta ali Então Vamos seguindo nessa vida A gente nunca esquece de fato A gente nunca deixa largar Então Está sempre por aí Isso aí então galera Isso aí Mais um videozinho Aqui para vocês Espero que tenham gostado De mais um Logo mais A gente aparece Com mais Mais galera É isso aí Vem isso aí Beleza então Não se esqueçam Deixa seu like Se inscrevam no canal Se não são inscritos Deixe seu comentário Também aqui Se você conhece Essa figura aqui Alex Batistella O mais conhecido Como Dipsy Deixa Deixa um abraço Para ele também aí Ou se já tocou Com ele também Em algum lugar Deixa o comentário aí Tá bom galerinha Aquele abraço Fique com Deus Valeu E tchau